Só uma palavra Eu sou péssimo, mas você não é para de chamar A gente vai assistir muito a falta da Mary Mas o Werner é chato pra caralho, é bom que ele vai embora Tchau E aí pessoal, tudo de bom pra vocês, você dá uma jornada aí Grande abraço Juízo Vai Mar No Porra, não foi ainda? Você vai fazer muita falta Tchau, beijo Mary, minha linda Obrigada, você me recebeu muito bem E eu espero que você seja muito feliz Felicidades Uma boa viagem pra vocês Aproveitem Saudades Amo vocês Obrigada por dinheiro Solícitos Casal arretado Legal Bora supar, Werner Muito sucesso pra vocês Tudo de bom Grande abraço, Mary Deus abençoe vocês Werner, as crianças Sejam muito felizes Beijo Fala aí turma Fala aí turma, olha A gente tá desejando muita sorte pra vocês aí nessa nova jornada Tá bom? Grande beijo Fiquem todos com Deus Beijo